A quantidade de carboidrato que você vai ingerir, você tem que usar como energia. Se você não utilizar como energia, o seu corpo não sabe estocar carboidrato. Ele vai transformar carboidrato em uma substância chamada triglicerídeo, que é gordura. Na verdade, antigamente, na época dos nossos pais, o que eles falavam? Não pode comer ovo demais, porque senão você vai ter problema de colesterol. Cuidado com a carne de porco, que dá colesterol. Eu vi isso pra caralho. Eu também. Não pode comer mais do que duas gemas por dia, senão você vai ter problema de colesterol. Hoje, nós sabemos, hoje a medicina sabe, a ciência sabe, que não é através da gema do ovo que você vai ter problema cardiovascular. Na verdade, é pelo excesso de consumo de carboidrato. Então, não é a gema do ovo que vai aumentar seu colesterol e suas doenças cardiovasculares. É o excesso de açúcar. Porque o açúcar no seu organismo é convertido em triglicerídeos. E esses triglicerídeos vão estocando-se nas suas artérias, prejudicando o seu sistema cardiovascular e alterando totalmente seu perfil lipídico, né? Que é colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL. E a gordurinha da carne, a gordurinha do bacon? Super saudável, pode comer. Não, porra. Não era essa a pergunta. Era tipo, ela já entra gordura, pá, e continua gordura? Como é que é? Toda gordura que você ingerir do azeite, que é uma excelente fonte de gordura, ou da picanha, que é a gordura saturada, ela é gordura. Então, tem muita gente que tem o mito de ir lá pegar o azeite e falar assim, estou sendo saudável. Azeite é saudável. Cada grama, cada um grama de azeite, um grama não é nada, cada um grama de azeite tem nove calorias. Cada um grama da gordura do bacon tem nove calorias. É a mesma quantidade de calorias. A diferença é que na gordura do bacon você tem gordura saturada. O que é gordura saturada? Quimicamente falando, ela é uma gordura que já tem todas as suas ligações químicas preenchidas. Então, ou você utiliza ela como fonte de energia, ou você estoca ela. As gorduras poli e mono insaturadas, essa insaturação dela, faz com que ela seja uma gordura de melhor qualidade. O seu corpo, ele precisa muito mais de gorduras insaturadas do que saturadas. Só que, dentro das gorduras saturadas, você tem o colesterol. Então, você não pode zerar a gordura saturada, porque senão você não produz hormônios que dependem do colesterol. Testosterona, por exemplo, depende do colesterol. Estradiol, que é o hormônio feminino, depende do colesterol. Então, se você não tiver um pouquinho de carne vermelha, um pouquinho de gema do ovo, ou um pouquinho de alguma gordura vegetal que tenha uma fonte de colesterol, que na verdade, na fonte vegetal seria o fitosterol, você está aí dependente, você está aí carente de uma molécula que produz hormônios. Então, tudo no nosso corpo é importante. Até a gordurinha da picanha vai bem. A questão é a quantidade. Picanha, carne, é uma coisa que eu sinto que eu posso comer à vontade e me faz bem, assim, sabe? Tipo, posso encher meu estômago com 3 quilos de picanha. No dia seguinte eu vou estar bem, duas horas depois eu vou estar bem. Mas se eu fizer isso com pão, eu morro, eu vomito, passo mal. Você tem problema com glúten. Provavelmente. E o dia que você tirar o glúten da sua vida, você vai desinchar, você vai melhorar o seu processo gastrointestinal, o seu processo digestivo vai se sentir muito melhor. Ó, vai por mim.